A CIDADE NO BRASIL 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 Não há mais justos. Não há mais justos. Mas há problemas de forças a todos. A gente não tem que jogar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tem que ir lá. Você tem que ir lá. É isso. É assim que está a vontade de me fazer. Não, 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 não. Não, não é isso. Não, não é isso. Obrigado.